Olá, eu sou Cadu Machado e neste vídeo de hoje eu quero mostrar para você em detalhes como funciona o bônus Início Rápido. Então preste atenção no vídeo a seguir e não esqueça de já deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e ativar a notificação. Assim, sempre que subirmos um novo vídeo no canal, você será avisado. Um forte abraço, acompanha aí! Neste vídeo eu quero te explicar como funciona o bônus Início Rápido. Você indica pessoas para a Adoterra. Essas pessoas fazem parte do seu primeiro nível. Quando elas compram um kit, você ganha 20% sobre o kit que elas compram. Quando essas pessoas resolvem trazer pessoas, essas outras pessoas fazem parte então do seu segundo nível. E sobre a compra dos kits dessas pessoas do segundo nível, você ganha então 10%. Aí as pessoas do segundo nível resolvem trazer pessoas também. E quando essas pessoas entram no negócio, então fazem parte do seu terceiro nível. E sobre a compra dos kits dessas pessoas do terceiro nível, você ganha 5%. Mas tem um grande detalhe. A Adoterra fez um diferencial nesse bônus. Além de ganhar 20%, 10% e 5% sobre todos os kits que são comprados na sua equipe em primeiro, segundo e terceiro nível. Tudo que essas pessoas consumirem nos primeiros 60 dias, você também ganha 20%, 10% e 5%. Isso é simplesmente fantástico. Você vai ganhar com a compra dos kits e vai ganhar sobre o consumo dessas pessoas nos primeiros 60 dias. Espero que você tenha entendido. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative a notificação. Sempre que subirmos um novo vídeo no canal, você será notificado. Um forte abraço. Eu me chamo Cadu Machado e a gente se encontra no próximo vídeo. E a gente se encontra no próximo vídeo.